Uma história dramática. Uma mãe descobre, 10 anos depois do nascimento do filho, que o filho foi trocado na maternidade. E ela só ficou sabendo quando resolveu fazer a carteira de identidade do menino. Na hora de fazer o RG, foi pedido um exame de sangue e apareceu que o tipo sanguíneo da criança era diferente de todos na família. A comprovação veio num teste de DNA e agora começou uma busca pela verdade. Um simples teste de tipo sanguíneo e uma descoberta estarrecedora. O seu filho foi trocado. O seu filho não é o que você achava que era. A pior surpresa que uma mãe pode ter. Caí em desespero, comecei a viver. Acho que um filme de terror. Maria Ângela Oliveira de Souza, 45 anos. Uma mulher marcada pelo maior pesadelo na vida de uma mãe. Ter um filho trocado na maternidade. É como se ele tivesse nascido e tivesse morrido, né? Essa história triste teve início aqui, no Hospital Municipal de Cabedelo, na Paraíba. Maria Ângela deu à luz um menino na madrugada do dia 28 de março de 2006. Três dias depois, ela saiu da maternidade carregando um outro bebê, nascido no dia 27. Mas tudo isso, ela só descobriu 10 anos depois. A cor do bebê era um pouco mais escura que a de Ângela, do marido e dos três irmãos. Mas ninguém desconfiou de nada. Assim, às vezes o povo perguntava, né? Porque um era branquinho e o outro era moreno. Só que a família do meu esposo, ela é toda morena, né? Tudo moreno, mãe. Só o pai dele, que é branco. Ironia do destino. Depois do parto, Ângela, que é técnica em enfermagem, arrumou emprego no próprio hospital onde o filho nasceu. A felicidade do casal, que tem cinco filhos, só seria abalada em 2016, quando o menino, já com 10 anos de idade, precisou fazer um teste de tipagem sanguínea. O fator sanguíneo dele, eu sou O, o meu esposo é O, e o fator dele era B positivo. Filhos de pais com sangue do tipo O nascem sempre com do tipo O. O teste sanguíneo foi repetido dias depois e o resultado, igual. E ali eu já comecei a chorar e não podia estar dentro de casa. Ia trabalhar, passava mal no hospital. Ângela e o marido decidiram então fazer um teste de DNA para saber se tinham sido vítimas de um erro gravíssimo. Quando eu recebi o DNA, eu recebi a Itinha, que ele não era filho biológico, nem meu, nem do meu esposo. A confirmação do teste de DNA não significou o fim dos problemas para a Ângela. Pelo contrário, colocou novos desafios no caminho da mãe. O primeiro, contar a verdade para o filho afetivo, que ela criava havia mais de 10 anos. O filho, hoje com 17 anos, conta que chorou, chorou muito. Sofreu por meses, até entender que o amor dos pais não ia mudar. Pensei, nossa, estou aqui. Ela pôde abaixando de mim, ela me ama e ela não vai querer me tirar daqui. O outro desafio era ainda mais difícil. A Ângela agora sabia que tinha um filho biológico vivendo por aí. E só sossegaria quando o encontrasse. Será que está sendo bem criado? Será que está passando fome? Será que morreu? Será que está aqui? Será que alguém levou para longe? O primeiro passo na busca foi procurar um advogado, que acionou o Ministério Público. Realmente não foi culpa dos pais. Talvez não tenha sido feito de forma proposital por ninguém. Talvez tenha sido apenas um caso realmente de negligência, né? Algum servidor negligente que tenha feito. O processo foi demorado. O hospital teve que fornecer a lista de todos os bebês nascidos na maternidade naquela data. Nos cartórios e escolas da região, a justiça conseguiu o endereço onde as crianças moravam. E aí veio a fase mais difícil, segundo o promotor do caso. Explicar para os pais que poderia ter ocorrido um erro na maternidade. Logicamente que havia uma certa emoção, assim, um susto, né? Por parte das mães. Em 2019, o primeiro exame foi marcado. No dia da coleta do sangue, assim que ficou frente a frente com o primeiro adolescente, o pressentimento de mãe antecipou o resultado. Eu não senti nada. Eu disse, acho que esse não é. Meses depois, no segundo exame, a mesma sensação. Mas quando o terceiro chegou ao posto de coleta de sangue, Ângela levou um susto. O adolescente, então, com 14 anos, era a cara do filho caçula. Eu... Eu senti. Eu disse até para ele. Eu disse, Ricardo, esse aí é o nosso filho. Ainda foram dois meses de angústia até a confirmação. O exame constatou que o adolescente é filho biológico de Maria Ângela e João Ricardo. Foi bastante emocionante, assim, para todos, né? Principalmente para as mães. Para a Ângela, principalmente. O coração da mãe estava certo. Mas o final feliz que Ângela e o marido esperavam não veio. Sei lá, me dá um sentimento de revolta. Na mesma hora, dá uma angústia de saber... Desculpa. O filho biológico do casal está agora com 17 anos. Ele também mora em Cabedelo, mas resiste a ter contato com os pais biológicos e nunca foi à casa deles. Eu agora tenho acesso a ele, converso com ele, mas sempre vai estar faltando. Porque até agora ele ainda não veio na minha casa. O filho biológico não teve uma vida fácil. Foi abandonado pela mãe aos dois anos de idade. Ele cresceu com o pai, que faleceu antes do caso da troca dos bebês vir à tona e chocar a cidade de 70 mil habitantes. Atualmente, o adolescente vive com uma tia. A pedido de Ângela, nós decidimos não procurá-lo. E eu sempre dizia isso. Que quando eu encontrasse o meu filho, eu não queria tomar o filho de ninguém. Até porque eu acho que o mesmo amor que eu tenho ao meu, eles teriam pelo meu biológico. A justiça já reconheceu o erro e determinou o pagamento de 40 mil reais de indenização para cada uma das vítimas, que são os dois adolescentes e os três pais ainda vivos. O valor seria corrigido desde a data do nascimento dos bebês. Ângela e o marido não aceitaram e o caso foi para a segunda instância. O drama tem sido muito, muito, muito grande mesmo. Tanto para o casal, quanto para o filho. A outra família também que descobriu depois. Então, são danos, assim, irreparáveis. A prefeitura de Cabedelo, responsável pela maternidade, diz que aguarda a conclusão do processo cível para decidir que medidas serão tomadas na esfera criminal. O município quer chegar no valor justo. A gente entende que precisa haver uma maior discussão acerca desses valores para que a gente resguarde o erário também, mas também, eventualmente, caso seja reconhecido a troca, a gente venha a indenizar essas famílias. Ângela não está preocupada com dinheiro nem punições. Ela se mudou há três meses para uma casa de quatro quartos. E a única coisa que deseja é que o filho biológico venha morar com a família. Foi ele que eu sofri as dores do parto para ter. Então, eu tenho um amor, um amor de mãe mesmo. Se dependesse de mim, ele estava aqui comigo. Eu queria criar os três, eu queria estar com os três. Queria que acabasse com todo mundo junto. Seria legal ter mais uma adolescente da mesma idade que eu. Legenda Adriana Zanotto